Oi gente, bem-vindos mais uma vez ao canal Engenhosa e Versátil. Pra quem não me conhece, sou Cláudia Daniela. E no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês uma ideia sensacional feita com caixinhas de sabão e pó. Então, dito isso, deixe o vídeo rolar. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E como fica linda Essa ideia Feita com caixinhas De sabão e pó É uma ideia Realmente Sensacional Né gente Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Não se esqueça De deixar o like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Comente aí o que você achou dessa ideia. Deixe nos comentários, nem que seja um likezinho, um coraçãozinho para ajudar no engajamento. Muito obrigada por assistir até aqui. Fiquem todos na proteção de Deus. Beijocas mil e até a próxima.